Bora ouvir aqui, dia... é... Hunter, dourado, não manjo nada disso aqui, não sei o que é. Eu não sei o que é isso, ela... Hunter é um personagem do gênio animado de Aon House, ou A Casa da Coruja. Essa música foi feita para transmitir mais sentimentos, e a pessoa que ouvir possa entender, ou até mesmo sentir, que passou pela mesma coisa. Essa música é muito mais que apenas uma música de um personagem. Talvez você possa se sentir abraçado, ou até mesmo sentir vontade de dançar. Espero que tenham gostado. Quer um abraço, dia? Eu te dou. Agora a real é feita Pra proteger o que mantém E sob qualquer suspeita Deveríamos zelar também Portanto, eu seguiria obedecendo suas ordens Observadas eu irei Senhor Bells, não deixarei que toquem E prejudiquem a ordem É o meu dever como guardar Dourador Dourador Mostra a carote porque faz paz Tanto esforço que por trás Dá Tanto sofrimento Não consegue olhar Vibezinha gostosa Me diga Tá feliz ou não tá Foda Já tá foda, tá? Tá Eu não ligo Eu não me importo Devo ajudá-lo em seus planos Não quero ajuda Eu não preciso Meu tio contou comigo E no entanto Saia da minha frente Talismas inconsequentes Então É a famosa música com filtro É Eu não me importo Eu não me importo Eu queria Poxa garotinho Por que faz paz Tanto esforço que por trás Tá Tanto sofrimento Ou não conseguiu orgulhar Me diga Tá feliz ou não tá Dourado é tão lindo Mas dou A ponto de fazer Você se odiar Minha cabeça Está se enchendo Minha vida inteira Estive vivendo Agora interna Pisa te parir Mas eu não sabia Por que isso custaria Minha cabeça Está se enchendo Eu fui pro crônio Todo esse tempo Eu tô te vendo Sentei fazer Então por que não me sinto Porto ou por perto Sabendo coisas Me perseguindo Eu sei que está aqui Eu tô sentindo Eu tô sentindo Hoje é garotinho Por que faz paz Tanto esforço que por trás Tá Tanto sofrimento Ou não conseguiu parar Me diga Se sua sala não tarda Você se compilou Tarda Ao ponto de perder Que você se apega Se apega Minha cabeça Está se enchendo Nesse momento Que eu estou vivendo Eu agora entendo Que a amizade faria E como mudaria A minha vida Tanto esforço Que por trás Todos estão vendo Não precisa se preocupar Rapaz Ah, bonito Gostei muito da música Vibezinha diferentinha Vibe que eu curto E combinou muito com a voz da Di Essa vibezinha aqui Gostei demais Gostei muito Gostei demais Sério mesmo Muito bom Gostei demais Gostei demais Muito Gostei demais